Você me jogou fora Se foder, 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 vai Foder, 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 esse jeito não vai Mas se foder, 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 vai Foder, 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 esse jeito não vai Foder, 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 vai Foder, 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 esse jeito não vai Mas se foder, 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 vai Foder, 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 esse jeito não vai Foder, 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 vai Foder, 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 esse jeito não vai Poder vai, poder vai, poder vem, poder vai, poder, 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 esse jeito não dá pra poder